Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é dia de customização com posca aqui nesse canal, tá gente? Eu sei que vocês gostam, eu também gosto, então é a primeira customização com posca do ano, eu vi direito? Sim! Tô aqui com o meu sketchbook, é um sketchbook chiquérrimo da marca Strathmore, Strathmore. E assim, gente, ele tem a capa marrom escura, bem dura, de couro, eu falei, meu, couro não, né, couro falso, mas assim, vocês entenderam, couro falso, mas é couro, assim, durona. Ela não é preta, é um marrom escuro, mas assim, é um sketchbook simples, né, a capa dele. Por dentro, gente, ele é todo com folha de aquarela, umas folhas bem grossas, bem chique, eu paguei caro nesse sketchbook, tá gente? Não paguei barato, não lembro quanto foi, mas assim, não foi dos mais baratos. Aí eu pensei, bom, tô com vontade de customizar, eu sonhei que eu tinha feito um desenho essa noite com duas cores, que são essas aqui, ó. Não era só essas cores, mas tinha essas cores predominantes, eu falei, meu, tenho que fazer esse vídeo, entendeu? Porque vai bombar muito, ó. Então, pra fazer meu sonho e se tornar realidade, deixa o like nesse vídeo aí. É sério, gente, é muito importante, porque assim, quando você deixa o like, você continua recebendo os meus vídeos, e também o YouTube espalha pra outras pessoas. Então, se você também puder comentar aí, se você gostou do vídeo depois que você assistir, ou qualquer outra coisa interessante, é nóis, tá? Ajuda muito. Vamos lá, gente. Pra começar, eu vou começar hoje com o lápis de cor. Por quê? Porque eu preciso fazer o rascunho. E o rascunho vai ser feito com o lápis de cor branco. Já que o sketchbook, ele é escuro, é legal porque dá pra gente já fazer o sketch diretamente nele. Eu já tenho uma ideia, assim, mais ou menos do que eu quero. Eu acho esse negócio aqui de fechar o estúdio da Pusca incrível, gente. Porque é tipo uma chuchinha de cabelo, ó. Eu posso até fazer uma coisa meio estéril, tipo uma chuchinha, assim, na frente do meu cabelo. Assim, ó. Imagina? Que coisa mais linda. Bem poscuda. Nossa, isso ficou estranho pra caramba. Só tenho que apontar um pouquinho, porque a ponta tá redondinha. Eu quero a ponta fininha. Eu preciso desentupir meu apontador elétrico, gente. Isso daqui tá dando calo nos meus dedos. Ó, que dor. Brincadeira, tá? Eu quero fazer uma mulher... Mulher... Vamos ver se eu vou pegar o lápis. Uhul, pegou. Aqui nesse canto, não vou detalhar muito, porque vocês sabem que com Pusca não tem essa, né, gente? Ela apaga todinho o rascunho. Assim, o corpo dela não vai estar muito em evidência. Talvez eu faça a cabeça um pouco maior depois, sei lá. Mas eu quero que caiba o corpo dela. Porque eu quero fazer ela cheirando uma linda flor aqui no cantinho. E aqui em volta, ela vai ter algumas flores, entendeu? Super chique. A cabeça vai ficar maior mesmo. A mãozinha vai estar aqui. E aí ela vai estar curvadaça, assim, ó. Com a perna na frente do braço. E a outra perna aqui. Entendeu? Então, só que aí ela tem que... Acabar aqui, né, gente? Meu medo é esse. E também ficar proporcional com os meus desenhos. Tipo, não pode ficar uma coisa que não tem nada a ver com o meu desenho pra caber, entendeu? Se eu chegar e fizer um menininho palitinho assim, ó, vai caber. Mas não tem nada a ver com o meu estilo. Eu só não sei se apaga o desenho com esse lápis. Olha, gente, que chique, né? Que apaga. Assim eu posso errar à vontade. A vontade. A vontade. Olha a nossa qualidade. Eu posso falar pra vocês uma coisa que nada a ver com o assunto? Eu tenho... Eu sei todas as músicas da Bela e a Fera em português. Porque quando eu era criança eu já falei aqui, né? Eu só tinha essa fita de desenho. Porque era fita, gente. A idade anunciando, né? A idade... Não, como que eu ia falar? Estou anunciando minha idade. Falando que assistia desenhos da Disney em fitas. Mas é, fitas VHS. Na minha época era assim. A minha época é essa agora. Eu não entendo porque as pessoas falam minha época. Isso é tão idiota. Minha época de criança. Aí faz sentido, né? Mas tipo, na minha época... Eu não gosto disso. Porque parece que você já morreu, entendeu? A tua época é agora. Acorda, você tá vivendo. Não é sentido nenhum isso. Anyways, na minha época de criança eu só tinha essa fita. Então eu assistia muitas vezes. Daí eu sei, tipo, tudo as falas. Igual videogame, gente. Videogame eu tinha o Super Mario Bros. Tinha Donkey Kong. E tinha Zelda. Mas, como o primeiro que eu tive eu fiquei um bom tempo só tendo ele. Eu também tinha outras. Tipo, Tartarugas Ninja. Enfim. Mas, como eu fiquei bastante tempo só com o Mario. Porque é o que vinha com o videogame, né? Depois que eu fui ganhando as outras fitas. Eu sei jogar, tipo assim, as três primeiras fases do Mario de olho fechado, gente. É. O grau de nerdice da pessoa. Vocês têm algum filme que vocês sabem toda a fala? Ou algum jogo que vocês conseguem jogar de olho fechado? Vamos compartilhar nerdices. Parecendo o E.T. Bilu querendo a concha no mato. Olhando assim. Olhando assim de passagem. Terminei o rascunho. Acabei detalhando mais do que precisava, né? Mas, enfim, gente. Separei aqui algumas cores. E, definitivamente, estou precisando comprar um monte de pósca. Eu vou comprar essa semana. Mas, eu acho que vou conseguir pintar com as que eu tenho aqui. Aquelas como se eu só tivesse essas, né, gente? Mas, enfim, é porque tem várias que estão secando. Eu fiz uma menina com cabelo curto pra pintar ela com o cabelo rosa, que eu falei pra vocês. E fiz ela sentada aqui com as flores. Aí tem uma libélula, tem borboleta. E ela tem asa de borboleta. Só que eu não sei se eu vou conseguir fazer com que isso pareça uma asa de borboleta. Eu fiz duas aqui juntas. E aí, depois eu fiz uma aqui separada. Só que eu acho que não vai fazer sentido. Tipo, essa daqui meio aberta, sendo que ela está sentada, né? Então, porque o desenho, ele é assim, gente. Você não pode... Tô com uma folhinha aqui pra ir testando. Porque eu quero pintar com esse tom. Esse tom, eu acho que é bem... Ainda tem um pouco. Vamos lá. Você não pode explicar o que é o desenho. O que é que você tá querendo fazer. Porque o desenho, ele tem que olhar e você já tem que saber o que ele é, entendeu? Tipo, você não vai explicar isso daqui. É uma asa. A pessoa tem que olhar e falar por si só. Então, esse é o meu medo. Como eu já falei pra vocês que é uma asa, aí vocês vão falar, é uma asa, né? Tá tranquilo. Mas e se eu não falar, entendeu? Se eu não falasse? Você tem que ler sem eu falar nada. Por isso que eu não gosto tanto de desenho com frase. Não é muito a minha praia. Eu já fiz um ou outro, mas não curto tanto por causa disso. Porque eu acho que tira um pouco essa coisa do desenho falar por si só, sabe? Mas tem tirinhas, né? Tirinhas eu acho incrível. Tipo, tem uma que eu gosto muito, que é a Margot Motin, que é uma francesa. E ela faz umas tirinhas, tipo, Família Adam, sabe? Que eu mostrei pra vocês aqui naquele vídeo que eu desenhei a Vandinha. Que ela faz um cenário, tudo. E aí ela escreve alguma coisa. Tipo, eu tinha esse livro no Brasil, mas ficou no Brasil, né? Primeira camada é sempre bizarra, né? Vocês já estão acostumados. Tá, eu vou pintar aqui a sobrancelha. Porque depois eu faço por cima. Parece que ela tá usando aquelas máscaras de tratamento pra hidratar a pele, sabe? Eu acho isso muito satisfatório. Quando você pega a caneta e aperta... Lá venho eu com as minhas alucinações. Ó, eu vou apertar a caneta, mas a caneta tem que tá cheia, né? Ó, e cai assim o boletão de tinta. Aí você vem... Espalha, isso é muito momento satisfatório. É o meu momento. É por isso que eu sempre falo pra vocês. Confiem no processo. Pra quem for começar a desenhar, confia. Porque se você não confiar, você vai parar teu desenho. Porque é muito feio a primeira camada, né? Geralmente tem uns desenhos que no processo não fica feio. Mas quando você vai pintar com posca, o bagulho é louco. Olha esse aqui. Gente, eu não sei. Agora eu fiquei tensa. Eu não sei se vai dar certo. Porque começou a secar. E eu já tinha passado duas camadas, tá? E aí começou a ficar assim, com um aspecto super estranho. Ficou parecendo a cara do Fred Kruger, ó. Com o furo, tá vendo? Nas partes que já secou. Ó, olha que agonia isso. Enquanto seca aqui, pra gente ver se vai dar jeito ou não. Eu já vou pintando... Eu queria muito pintar o cabelo logo de rosa, né? Mas eu tô com medo de borrar. Então eu vou ir pintando o mato aqui embaixo. Coloquei uma folhinha aqui assim. Pra não sujar o sketchbook. Primeira borrada do dia. Eu vou dar uma espalhada com o pincel aqui. Por isso que eu falo. Artistas sempre tenham papel toalha pra limpar as meleiras. Eu vou dar uma espalhada com o pincel pra ver se melhora esse aspecto de Fred Kruger. Não, não vai melhorar. Eu tô, parece que tirando... Ih! Parece que eu tô retirando a tinta. Ai, gente. Só falta não dar certo. Nossa, como demora pra secar nesse material. Dá pra ver todinho a textura do couro por baixo, tá vendo? Nossa, me lasquei. Será que vai secar? Não, 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 não. Tá dando muito errado. Tá ficando tudo escuro a cara dela, cheia de mancha. Chegou a hora do secador de blogueira. Pra ver se eu consigo fazer esse daqui acontecer. Porque tá difícil, gente. Não tá secando por nada. Aparentemente vai dar certo, ó. Tá vendo? Começou a ficar bom. É porque a primeira camada, ela precisa criar uma aderência, né? Pra não ficar com essa transparência, ó, gente. Parece que vai dar tudo certo. Ufa! Como eu nunca tinha pintado nessa... Nesse tipo de superfície, eu tava com um pouco de receio de não funcionar. Parece que a caneta tá acabando. Não! Se eu conseguir terminar pelo menos a base, eu já tô feliz. Tem que esperar secar um pouquinho mais. Então eu já vou... Porque assim, tá molhado, mas não tá aquele molhado que vai borrar. Vou começar a pintar o cabelo com aquele rosa neon que eu falei pra vocês que eu sonhei. Não era bem essa cor, minha gente. Ui! Ó, quando tá cheia, vocês tão vendo a diferença? Cai um montão de tinta de uma vez. Não é uma cor que eu costumo usar muito. Por isso que eu quis usar hoje também. Não indo ter sonhado com ela. Como eu faço bastante desenho aqui no canal, e já tenho bastante vídeo, eu vou tentar sempre trazer uma coisa fora do comum, assim. Seja nas cores, e sempre tentar melhorar e evoluir nas poses, nas técnicas. Mas óbvio, sempre mantendo o que eu gosto de fazer, né? Nem vou caprichar muito aqui nessa mão, porque eu sei que vai dar ruim, né? Vai ficar tudo borrado. Eu poderia ter preenchido tudo com a cor branca, né? Vacilei. Nem sei se isso é possível. Não sei se dá pra enxergar o direito, o desenho também, né? Tem essa. A não ser que eu deixasse essas linhas que eu já deixo normalmente. É, talvez desse certo preencher tudo com branco. Mas sei lá, vai que as cores ficassem mais claras do que eu queria. Não sei, teria que ter feito o teste antes. Como o ano é novo, gente, eu estou cheia de mudanças, né? E uma das mudanças é mudanças de rotina, por exemplo. Eu tava vendo um vídeo de coisas, hábitos da manhã, que fazem você ter um dia produtivo. Eu tô tentando seguir. Um deles é você acordar e não mexer no celular. Você acorda e vai fazer qualquer coisa, sabe? Porque quando você acorda cedo... Aliás, porque quando você acorda e pega o celular logo cedo, meio que você fica hipnotizado, o seu cérebro de manhã, ele grava mais coisas. Então você vai gravar aquilo e, consequentemente, você vai ficar cansado no resto do dia. Não sei se deu pra entender muito bem. Fora que prejudica a concentração, entre outras coisas. Daí eu tô meio me policiando com isso. Não tô dormindo com o celular perto. Outra coisa é você acordar e não pôr no soneca, sabe? Eu não coloco muito no soneca. Tipo, ah, só mais 5 minutinhos. Porque quando você faz isso de acordar e pôr mais 5 minutinhos... Por exemplo, se você pega no sono de novo, o seu corpo entra num novo ciclo de sono. E aí você interrompe ele em, tipo, 10... Dependendo do tempo que você colocou, 15 minutos. Isso é muito pouco. E aí você vai ficar com mais sono do que se você tivesse acordado antes, entendeu? Então não use o soneca, que faz mal. Uh, altas dicas aí pra vocês. Outra coisa que eu também tô seguindo é... É o segundo dia hoje, tá, gente? Mas assim, hoje a cama já ficou mais ou menos mal arrumada. É você acordar e arrumar a sua cama. Porque se o seu dia for um dia muito ruim, quando você voltar pra casa, sua cama vai estar arrumada e ela vai ter sido feita por você. Ou se você trabalha em casa mesmo. E aí você vai poder deitar numa cama arrumadinha e vai estar pronto pra começar um outro... No outro dia, um dia vai ser melhor, entendeu? É como se fosse uma mensagem pro seu cérebro que o outro dia vai ser melhor e que sempre tem um recomeço. E eu achei isso super interessante, porque se a gente for parar pra pensar, é importante, né? Recomeçar e nem todo dia é igual o outro. Às vezes um dia é pior, melhor. Então essas são as coisas que eu tô seguindo. E também você tomar café, não ficar vendo, tipo, TV, sabe? Que tem logo cedo já tem umas tranqueiras, notícia que não é boa. Então você tomar seu café e pensar como que você vai fazer seu dia, nas tarefas que você tem. O que vocês acharam? Se vocês tiverem mais dicas aí pro dia, pra amanhã, pro seu dia ser um dia melhor, deixa aí. Nossa, eu tô muito Ana Maria Braga, né? Nossa, sério, mano. Quer dizer, eu não sei se a Ana Maria Braga dá conselhos tão... Nossa, ficou muito forte, muito grosso aqui. Quer dizer, eu não sei se a Ana Maria Braga dá uns conselhos tão da hora, igual esses que eu acabei de dar pra vocês. Mas sei lá, me senti meio Ana Maria. Nossa, essa flor ficou péssima, ficou muito grossa. Vou tentar apagar. Olha, ficou uma porcaria. Até que dá, se você tirar rapidinho. Vai ficar um pouco manchadinho, mas tudo bem, tudo bem. Todo começo de ano é assim, né? A gente quer sempre fazer melhor do que no outro ano. Eu quase nunca consigo. Mas a gente tenta, né? Quem sabe uma hora vem um resultado melhor, né não? Não, na verdade eu consigo sim. Pensar bem. Teve vários anos aí que eu consegui fazer coisas melhores do que no ano anterior. Então... Não pode ser tão pessimista também, né? Can we climb this mountain? I don't know. Às vezes eu fico imaginando o que a Ana pensa. Porque o quarto dela é aqui do lado, quando eu fico cantando essas músicas do nada. Tá, eu quero fazer tudo numa paleta assim, meio que combinando. Agora a roupa dela, sinceramente, rosa eu não vou fazer. O cabelo já tá rosa, acho que eu posso fazer um jeansinho assim, surradinho e tal, né? Será que eu tenho uma cor de jeans surrado? Acho que isso aqui, né? Eu resolvi, gente, usar aqui um papel cartão. Daí colocando aqui, ó, a posca e misturando, porque tem algumas cores que eu não tenho. Tipo marrom escuro e tal, pra fazer sombras, esse tom de verde. Daí eu peguei um pincel fininho e tô dando aqui uma artistificada, se é que vocês me entendem. Tipo, a posca geralmente ela é mais marcada, né? Mas eu tô fazendo uma coisa um pouco diferente, assim, um pouco menos marcada e tal. Vamos ver o que que vai sair. Por enquanto eu não tô gostando, tá? Eu acho que tá ficando esquisito. Não sei se tá muito do meu perfil. Mas é aquilo, né, gente? Vou continuar. O desenho só acaba quando termina. Mais uma que eu já tenho que pôr na lista pra comprar outra. O legal da posca é que tem o nomezinho aqui, ó. Tá vendo? Apple Green. Então eu posso comprar online. Eles vendem solta também e tem, tipo, uma promoção. Quanto mais você compra, mais barato fica. Dependendo do lugar. Essa Apple Green eu não vou comprar outra, porque eu já tinha uma outra aqui. Já joguei fora a outra pra não ficar confundindo, perdendo tempo, né? Ó, daí eu misturo assim, gente, e faz um outro tom de verde, tá vendo? Que eu quero pra fazer aqui um degradê no olho dela. Tipo, eu não preciso fazer só porque eu tô com um posca pra fazer aquele desenho super grafite, sabe? Eu posso fazer uma coisa mais, assim, pincelada também. Basta eu ter um pincel. Que é o que eu tô fazendo, né? Mas enfim, a asa aqui eu achei que ficou legal da Mulher Borboleta. Eu não achei que ia ficar bom, não. Até a calça dela eu acho que eu vou passar um pouco desse, porque eu não gostei tanto desse azul na calça, sei lá. É que eu não tava tendo uma ideia muito assim do que pôr. Mas eu acho que assim vai ficar legal, mas não. Olha, até só de misturar duas cores, olha que bonito que ficou esse degradê aqui. Belíssimo. Eu fiz a boca dela mesmo sabendo que ia cobrir, porque assim ficaria mais fácil pra não ficar uma boca torta, né? Tá cobertinha, mas tá no parâmetro da normalidade. Não tá muito pro lado, né? Pro outro. Achei que ia ficar mais natural, assim. De fato ficou. Às vezes eu acho que o segredo é, mesmo que você for cobrir alguma coisa no desenho, desenha. Porque assim não fica esquisito. Nossa, a flor ficou estranha. Eu acertei a boca e errei a flor. Não é possível. Vai ficar assim mesmo. Vai ficar assim mesmo. Que desaforo, né? Pronto, acho que se eu adicionar umas pétalas a mais aqui, ó. Ah, pronto. Ficou perfeito, acho. Agora sim. É o momento que ela pode ficar vesga ou não. Tem que tomar muito cuidado nesse momento aqui. Se eu botar um pra cá, eu tô lascada. Nada contra quem é vesgo, mas como eu já falei antes, não quero fazer ela vesga dessa vez. Acho que ficou bem localizado aqui. Tá faltando sobrancelha, né? Sem sobrancelha tá meio estranho. Apesar que existem pessoas que ficam bem sem sobrancelha. Não é o meu caso, porque eu já raspei minha sobrancelha e não ficou legal. Eu sou doidinha, né, gente? Meu, eu odeio quem fala que é doidinha. Na moral. Quando você fala que você é doidinho, você é só um besta. Eu já falei que eu sou doidinha. Então eu sei como é. Experiência própria. Tá ficando bonita. Desculpa aí, mas tá ficando bonita. Ok, terminei a parte com posca. Ficou assim. Ficou bonito. Eu vou agora, gente, começar a usar posca de novo. Só que dessa vez lápis de cor. Eu nunca fiz uma customização assim de capa com lápis de cor. Então eu não sei se vai ficar legal, mas eu acho que vai ser legal pra dar uma definição. Tipo, nos olhos. Agora eu vou fazer os cílios, né? Não, primeiro eu vou fazer a sobrancelha. Que eu demarquei aqui meio mais ou menos. Mas agora eu vou poder dar uma escurecida nela. Fazer uns riscos e tal. Ah, eu gostei demais da customização de hoje. Nem terminei ainda, mas eu já gostei. Porque eu usei de uma outra forma posca. De uma forma assim, mais free, sabe? Sem ser aquela forma mais... Que o pessoal faz, né? Que eu gosto bastante. Também faço sempre. Que é aquela coisa mais quadradinha. Como se fosse mais grafite e tal. Usei de uma forma mais artística, digamos. Não que da outra forma não seja artística, tá? Mas, tipo, que dizer uma coisa mais solta e tal. É, o lápis de cor ele não tá pegando tão bem não em cima da posca. Mas não porque não funciona em cima da posca. É por causa desse material aqui do sketchbook. Esse sketchbook ele tem uma textura meio de jacaré. Sei lá o que é que... Sketchbook de jacaré. Então, tá um pouco estranho. Mas, sei lá. A gente vai conseguir, eu acho. Ó, o cílio já dá uma diferença, né? Não, também eu quero pintar. Tem que só tomar cuidado pra não descascar, né? Eu acho que no fim eu vou acabar usando só o preto. Pra dar a finalização e mais nada, gente. Ó, era isso que eu queria. Ter esse degradezinho, sabe? Eu não tava conseguindo só com a posca, ó. A diferença de um pro outro. Gente, quando eu tava de férias, eu acabei assistindo aquele filme Megan, sabe? Da bonequinha. E a bonequinha. Então, eu gostei pra caramba do filme. Vocês querem que eu faça um vídeo falando sobre o que eu achei do filme? Já faz um tempo que eu assisti. Eu fui na pré-estreia. Mas, sei lá. Não sei se vocês querem a minha opinião. E eu poderia fazer um vídeo desenhando ela. Se eu não tivesse de férias, eu ia fazer no dia, sabe? Ia chegar do cinema e já ia fazer. Não no dia. No dia seguinte. Mas não vou exagerar também, né? Porque eu também sou filha de Deus. Preciso de um descanso. Ainda mais porque fui assistir 11 horas da noite, né? Vou mentir aqui também. Dá uma de nossa. Pra ela não tem tempo ruim pra desenho. Mas, sei lá. Como eu fiz o da Vandinha e vocês gostaram? Vocês querem que eu faça uma resenha da Megan? É, não pode passar tanto porque arranca a tinta de baixo, gente. Não é uma boa. Acho que dá pra fazer uns detalhes só. Tipo, cílios e é isso. Não pode ser uma coisa muito pesada também. Porque senão arranca a tinta, entendeu? Não queremos isso. É, ó. Tá arrancando legal. Ih, que pena. Tava tão legal fazer isso. Vou tentar fazer o narizinho aqui também. A boca. É, dá pra usar. Só não pode apertar tanto. Ó, mas ficou bonito. Já deu outra cara, né não? Também posso usar aqui, ó. Pra dar uma definição. Na asa. É. Só o preto eu acho que já vai ser o suficiente, galera. Galera. Quem fala galera? Só eu, né? Galera. É, meu cabelo tá arrancando. Vou deixar quieto. Vou botar em algumas partes aqui na blusa, galera. Também é legal pra deixar mais certinho o braço aqui, que ficou um pouco corroído. Tipo, afinar o cabo. E é nóis. Nossa, que olhar misterioso. Que olhar misterioso que você tem, garota. Tá faltando só um brilho, né? Fiz essa flor saindo aqui de trás da asa dela, mas eu não gostei. Vou apagar. Isso não, achei que ficou... Tá tirando a minha atenção pra asa. A asa ficou simples, gente. Mas sei lá. Não sei se dá pra ver que é uma asa, mas ficou legal. Deu uma afastada na sobrancelha. Por isso que eu gosto de pusca. E tinta acrílica, enfim. Que você pode fazer o que você quiser. E qualquer cor, cobre qualquer cor. Ó, se eu quiser fazer ela uma mina zica do bagulho com a sobrancelha rapadinha do lado, eu posso, entendeu? Ó. E é isso. E é isso. Mas eu vou arrumar, que eu não quero a lazica do bagulho hoje, não. Acabei! Gente, deu trabalho. Mas ficou bonito. Sei lá quantas horas eu fiquei aqui. Fiquei um montão. Umas três, quatro horas. Mas valeu a pena, né não, gente? Agora eu tenho um sketchbook que só eu tenho. Ó. Bonitaço, tá? E o que vocês acharam? Eu gostei bastante do resultado. Eu acho que eu vou fazer bastante customização esse ano. É... Se vocês quiserem mais customização, comenta aí mais customização, que eu trago mais teste de materiais. Só pra descontrair. Que aí eu trago mais. Beleza, gente? Eu tô com várias ideias de customização esse ano. E eu quis fazer o mais diferente, né? Porque com posca, assim, no estilo mais artístico, eu não tinha feito, tipo, mais pintura mesmo. E eu gostei. Achei que funcionou legal com lápis de cor. Como eu passei só lápis de cor no olho dela, basicamente, ó. Quando eu mexo assim, meio que o olho dá uma iluminada, ó. Diferente. Fica bizarrão. Então, é isso, galera. Vou ficando por aqui. Eu vejo os senhores e as senhoras nos próximos vídeos aqui no canal, tá? Tô postando um monte de vídeo por semana. Então, se você não receber o vídeo, entra aqui e vê se saiu, tá? Vai sempre checando. Porque sempre tem bastante conteúdo novo aqui no canal, tá bom? Um beijão no coração de cada um de vocês, na pontinha do nariz. E até o próximo vídeo. Tchau!